Agora o grupo D, Atlético Mineiro e Fortaleza no Mineirão, Elzo dominou e tentou, o goleirão Cícero do Fortaleza falhou feio, aceitou, um frangaço, Atlético 1 a 0. Nelinho bateu o córder, a bola fez uma curva, no rebote Everton e Peixinho, 2 a 0 Galo. Teve mais hein, Zenon cruzou da direita, a defesa ficou esperando, esperando, Nunes foi mais rápido, espertão foi lá, entrou e fez, terceiro gol do Atlético. Falta pela direita, Nelinho bateu com a violência que Deus lhe deu no ângulo, sem chance para o goleiro Cícero. Final, Atlético líder do grupo, 4, Fortaleza em oitavo, 0.